E nesta sexta-feira tem Conexão Jundiaí O maior encontro de pagodeiros da região Uma roda de samba muito interessante Com sua coração Eliezer, pele rara Mauricinho, Elinho, Inocência Ti Oliveira, Melhor Assim Direto de Salto Grupo Desafio Por Encanto Direto de Itatiba Ciano, Pagode do Ponto Duenzinho, TZO Iaue, Caieiras Grupo Prestígio Brunão E pra animar a festa DJ Bebel Comemorando o aniversário de Elfer E também Ricardinho USC Você não vai faltar Elas, Pipi Até meia noite Eles, só 10 reais Até as 11 da noite Nesta sexta-feira No Cocobongo Em Jundiaí